A despedida é solteiro, nós ferramos tudo, perdemos o dobro. Como assim? O caso está muito em três horas. É... isso não vai acontecer. A vida não precisa ser um filme. No Cinemark você pode assistir aos melhores filmes em cartaz e nos melhores horários. Você pode escolher um filme no próprio estabelecimento, pelo computador ou até mesmo pelo seu celular. Com o Cinemark Online é possível acessar as informações, trailers e horários de cada filme que você quer assistir. Bem como realizar a compra do seu ingresso, não importa onde esteja. A solução ideal para quem não aguenta esperar. Com os melhores preços, filmes e serviços VIPs, o Cinemark é a melhor opção de cinema. Vá até o mais próximo de você e desfrute, no melhor estilo, a magia do cinema. É mais que cinema. É Cinemark.